Não se vá que a gente é paz Não me vende compromisso, acho bom parar com isso Tem alguém que te quer Não me responsabilizo, tudo até vocês comigo Sem você tudo é pequeno, tudo fica mais ou menos Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Não se vá que a gente é paz, nós somos céus, mas não deixe o nosso amor fugir Vem tomar o guaraná, bater um papo já na rua pra se distrair Não me vende compromisso, acho bom parar com isso Tem alguém que te quer Não me responsabilizo, tudo até vocês comigo Sem você tudo é pequeno, tudo fica mais ou menos Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Vem cá, não tira o doce da sua criança Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Desce gravações Vitor Recordes Estourado Isso é chuei no carnaval 2017 Repressão, Zé Mané Deve tá me olhando num retrovisor Feliz da vida porque não vai me ver mais Mas virando a esquina te garanto Não vai ter tanta certeza E quando a rotina te fizer enxergar Que era bem melhor comigo e quer voltar Mas não, cê não pensou em mim Você vai ouvir a nossa música tocar no rádio Vai querer chorar mas ele tá do lado Aí vai dar valor no que cê tinha Eu vou lembrar da gente Mas a diferença é que eu sou mais forte E quem olha pra mim agora talvez note Que eu sempre dei valor no que eu tinha Quando você era minha Deve tá me olhando num retrovisor Feliz da vida porque não quer me ver mais Mas virando a esquina te garanto Não vai ter tanta certeza E quando a rotina te fizer enxergar Que era bem melhor comigo e quer voltar Mas não, cê não pensou em mim Você vai ouvir a nossa música tocar no rádio Vai querer chorar mas ele tá do lado Aí vai dar valor no que cê tinha Eu vou lembrar da gente Eu vou lembrar da gente Mas a diferença é que eu sou mais forte Que eu sempre dei valor no que eu tinha Quando você era minha Eu vou lembrar da gente Ela é do estilo patricinha sangue bom Não é qualquer um que vai borrar o seu batom Encanta contra o mundo com seu jeito de olhar Mas se acha que é barra vai ter que rebolar Sobe e joga o cabelo Eu fico de joelho Me faz enlouquecer quando usa patom vermelho Não vá não, irmão Que não vai dar em nada Eu nunca vi ela beijar ninguém na balada Ela é blindada com colete aprovado e live E na ponta da língua sua resposta é decorada Hoje eu só vim pra dançar Só dançar Só dançar Só dançar Me deixa Hoje eu só vim pra dançar Academia viveu melhor A estourada do estado Organização, meu amigo Cabelinho Ela é do estilo patricinha, sangue bom Não é qualquer um que vai borrar o seu batom Encanta todo mundo com seu jeito de olhar Mas se acha que é fã, vai ter que rebolar Sobe e joga o cabelo, eu fico de joelhos Me faz enlouquecer quando usar batom vermelho Não vá não, irmão, que não vai dar em nada Eu nunca vi ela beijar ninguém na balada Ela é blindada com colete a provar de lábia E na ponta da língua só resposta decorada Hoje eu só vim pra dançar Só dançar, só dançar, me deixa Hoje eu só vim pra dançar Só dançar, só dançar, me deixa Hoje eu só vim pra dançar Só dançar, só dançar, me deixa Hoje eu só vim pra dançar Só dançar, só dançar, me deixa Hoje eu só vim pra dançar Mundo da Grife A historiadora de Sergipe, meu amigo Cláudio de Lisboa Gabriel Gravações Alantes Gravações, os historiadores Sem querer querendo eu te liguei Disco sozinho E o celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Sem querer querendo eu te liguei Disco sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, me escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Ronaldo Construções, realizando sonhos na cidade de Buquim Estourado! Sem querer querendo eu te liguei Disco sozinho Meu celular tá com problema no display S.U.E. no Carnaval 2017 Zé Mané Verifique sua pressão Porque o couro vai comer Maravilhosa é ela Cheirosa que é ela Estilosa que é ela É ela, é ela Inteligente é ela Sarada que é ela Quem mexe e dança é ela Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é, 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 quem vai no chão é ela Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela, estilosa que é ela É ela, é ela, inteligente é ela, sarada que é ela Quem mete dança é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Bota a mão na cabeça Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela É ela, é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, vou dizer, vou dizer, vou dizer Que mulher é essa que me deixa alucinado Quando ela passa para até o som dos carros Não existe coisa igual com essa qualidade Ela sabe que é top e seduz com o seu charme Sabe que é cheirosa, ela é demais Deixa o buíca louco, quando passa eu vou atrás Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela Estilosa que é ela, é ela, é ela Inteligente é ela, sarada que é ela Que net doce é ela, quem vai quebra Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai, desça mamãe, desça mamãe, desça Quem vai no chão é ela O bumbum dessa negora Faz cada trilha sonora O bumbum da Patricinha Também tá perdendo a linha Mas quando escuta o pagodão Elas dançam não Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Vem cheio tremeu, vamo lá Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Vamos chuleguer! Aumenta o som que ela gosta Deixa na altura dela Só assim ela se moda Pra chamar a amiga dela Gabriela, Jaqueline, Isabela Gabriela também vem Duelo dos paredões Lasca o volumino sem Vem! Um, dois, três, vai! Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Mira a luz! Restaurante Plato Rico Alô Margarida e Bebeco! O bumbum dessa negona Faz cada trilha sonora O bumbum da Patricinha Também tá perdendo a linha Mas quando escuta o pagodão Elas dançam não Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão O seu tremeu, vamos lá Bota o bumbum dela no paredão 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 O aumento só que ela gosta Deixa na altura dela Só assim ela se envolve Pra chamar amiga dela Gabriela, Jaqueline, Isabela também vem Duelo dos paredões Lasca o volume no cem Vem, um, dois, três, ué Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão O seu tremeu, vamos lá Bota o bumbum dela no paredão 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 Que que é isso, rapaz? Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o tromboneiro, joga! Panificação e restaurante, nova aliança, Lófina, Elialda! S.O.E. no Carnaval 2017, seu Zé! Vum bom! Eu falei, Marieta, Almeida, o som, vou chamar o seu Zé Cansan, que vão O rapaz do café é transigado, hoje vai até tarde, pode chegar junto Eu falei, Marieta, Almeida, o som, vou chamar o seu Zé Cansan, que vão O rapaz do café tem um gigado bom, hoje vai até tarde, pode chegar junto Desce com a gente, desce com a gente, desce com a gente, desce Sobe com a gente, sobe com a gente, sobe com a gente, sobe Desce com a gente, desce com a gente, desce com a gente, desce Sobe com a gente, sobe com a gente E eu, abra a roda que ela quer sambar E eu, vou chegando de mansinho É pra lá, oxe vai, conducted com a gente, a galera finalmente E eu, darei, darei Direito, darei Desce com a gente, desce com a gente Vum bom! Desce Sobe com a gente, sobe com a gente, sobe com a gente, sobe Desce com a gente, desce com a gente, desce Desce Sobe com a gente, sobe com a gente Eu falei, Marieta, Almeida, o som, vou chamar o seu Zé Cansan, que vão O rapaz do café tem um gigado Hoje vai até tarde, vai te chamar junto O Fabri Maria e o Dalmê do Som Vou chamar o seu Zé que é sangue bom O rapaz do café tem um gigado Hoje vai até tarde Desce com a gente, desce com a gente Vamos embora! Desce! Sobe com a gente, sobe com a gente, sobe com a gente, sobe Desce com a gente, desce com a gente, desce Sobe com a gente, sobe com a gente E eu, abra a roda que ela quer sambar E eu vou chegando de mansinho É pra lá que isso vai, acontece com a gente A galera contente Desce com a gente, desce com a gente, sobe No chão, desce Sobe com a gente, sobe com a gente, sobe Desce com a gente, desce com a gente, desce Sobe com a gente, sobe com a gente, sobe Roberto do Banco e Paredão, bom sucesso Na cidade de Porto Real do Colégio Estourado! É pra lá que isso vai, acontece com a gente A galera contente Desce com a gente, desce com a gente, desce com a gente Vamos embora! Desce! Sobe com a gente, sobe com a gente, sobe com a gente, sobe Desce com a gente, desce com a gente, desce Desce com a gente, desce com a gente, desce Sobe com a gente, sobe com a gente Mulheres do comando, mulheres do poder Mulherada, depois de pegar uma praia E acender a marquinha Vamos causar na balada É hoje, hoje é tudo de manhinha Num comando, só as solteirinhas A baladinha promete Guarda suco, pudim, whisky com a marula e chandão Da tequila pra uma vinha que o caro vai comer Mulheres do comando, mulheres do poder Mulheres do comando Gira, 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 gira 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 É tudo nosso Gira, 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 gira Eu disse, ei Mulheres do comando, mulheres do poder Mulheres do comando Casio, pneus e rodas Tava se achando Agora é as mulheres do comando Filha e gravações Mulherada Depois de pegar uma praia E acender a marquinha Vamos causar na balada É hoje, hoje é tudo de manhinha Num comando, só as solteirinhas A baladinha promete A baladinha promete Onde é seu cubo de whisky com a marula e chandão Da tequila pra uma vinha que o caro vai comer Mulheres do comando Mulheres do poder Mulheres do comando Gira, gira Agora é tudo nosso Gira, gira, gira Gira, gira É tudo nosso Gira, gira, gira Eu disse, ei Mulheres do comando Mulheres do poder Mulheres do comando Mulheres do poder Eu disse, ei, ei, ei Mulheres do comando, mulheres do poder Ei, 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 ei Mulheres do comando Boteço um cubo de uísque com a Mauro lá em Xandão Da tequila pra novinha que o garo vai comer Ei, 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 ei Mulheres do comando, mulheres do poder S.U.A.Z E C.S. Way no Carnaval 2017 Repressão, nego velho É, já tá ficando chato, é A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando E quando cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir as portas desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir as portas desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir as portas desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra trás já foi embora Ganci o CDS O estourado do Nordeste Estoura, Ganci A galera da Chaves Queen A melhor de Sergipe DR5 Estúdio Alô meu amigo Douglas É no Jô Pivete GR Sonorização A melhor do estado Alô Juscelino Me libera negra Deixa eu te amar Me libera negra Novinha vou te sentir Me libera negra Vem pro holotu Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Vou mudar meu status Vou botar namorando Falar pro mundo inteiro Sem vergonha que eu te amo Vou mudar meu status Vou botar namorando Falar pro mundo inteiro Sem vergonha que eu te amo Me libera negra Deixa eu te amar Me libera negra Novinha vou te sentir Me libera negra Vem pro Holotun, eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Eu vou andando pro espaço, voando pros braços Teu cheiro não tem glate, eu vou brincando de amasso Você tá jovem, novinha, eu tô também Quando tiver em casa, eu juro que vou também Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem pro Holotun, eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Vou mudar meu status, vou botar namorando Falar pro mundo inteiro sem vergonha que eu te amo Vou mudar meu status, vou botar namorando Falar pro mundo inteiro sem vergonha que eu te amo Me libera nega, me libera nega Novinha, vou te sentir, me libera nega Vem pro Holodum, eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Me libera nega, deixa eu te amar Me libera nega, novinha, vou te sentir Me libera nega Vem pro Holodum, eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Me libera, negra Deixa eu te amar Isso é se o Ei no Carnaval 2017 Olha pra céu, viu? Semana passada a gente brigou e eu prometi que não ia sofrer e não sofri Isso não é pra mim, resgatei meus contatos antigos Quando eu tô solteiro é perigo, hoje ela me ligou Pra saber como eu tô Eu tô de buenas, pegadas muchachas, cerveja gelada É, bequilá e limão Eu tô de buenas Brilhando bastante Mais que um diamante E curtindo esse som Eu tô de buenas Pegada muchachas, cerveja gelada Bequilha e limão Eu tô de buenas Brilhando bastante Mas que um diamante E curtindo esse som Semana passada a gente brigou e eu prometi que não ia sofrer e não sofri Isso não é pra mim Resgatei meus contatos antigos Quando eu tô solteiro é perigo, hoje ela me ligou Pra saber como eu tô Eu tô de buenas Pegadas muchachas, cerveja gelada Tequilá e limão Eu tô de buenas Brilhando bastante Mais que um diamante E curtindo esse som Eu tô de buenas Pegadas muchachas, cerveja gelada Tequilá e limão Eu tô de buenas Brilhando bastante Mais que um diamante E curtindo esse som Eu tô de buenas Pegadas muchachas, cerveja gelada Tequilá e limão Eu tô de buenas Brilhando bastante Mais que um diamante E curtindo esse som Eu tô de buenas Pegadas muchachas, cerveja gelada Tequilá e limão Eu tô de buenas Brilhando bastante Mais que um diamante E curtindo esse som Passadas Dominique As melhores passagens pastéis do Nordeste Vamos juntos! Contatos para shows 79999391313 E 7996567226 Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu não sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria ter encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Supermercado e planificação Monique A escorada da piabeca Alô meu amigo Lácio de Gordim Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Quer que eu faça o café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu disse Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se a moça do café não demorasse tanto Vejo uma aqui Vejo outra ali Mas não perco meu desejo Vou te Fico assim Muito a mim Mas eu sou louco forte Eu fico virado quando você faz Aquela mexida, aquela descida Aquele 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 Mas aquela mexida, aquela descida Aquele 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 Como seu beijo não há igual Se tô sozinho não fico legal A noite procuro seu cheiro No sabor daquele desejo Eu fico virado quando você faz Aquela mexida, aquela descida, aquele 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 Faz aquela mexida, aquela descida Aquele 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 Uma aqui, desde outra ali, mas não perco meu desejo por ti Fico assim, muito api, mas eu sou louco por ti Eu fico pirado quando você faz Aquela mexida, aquela descida, aquele 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 Mas aquela mexida, aquela descida, aquele 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 Eu como seu beijo não há igual Se tô sozinho eu não fico legal À noite procuro teu cheiro O sabor daquele desejo Aquela mexida, aquela descida, aquele 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 Mas aquela mexida, aquela descida, aquele 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 Mas aquela mexida, aquela descida, aquele 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 Mas aquela mexida, aquela descida, aquele 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 S.U.A.Z Academia É atração principal Segundo as atenções Com esse alto astral Causando burburinho de sexualidade Cheirosinho, gostosinho Com popularidade Pra bala geral Quando a gente se junta pra lacrar A fechada, a fechação vai começar A fechação vai começar A fechação vai começar A fechação Olha as mãozinhas para cima A fechação Pescozinho e cabecinha A fecha, fecha, fecha A fechação A fechação do mundo inteiro Eu disse lacra Eu disse lacra Lacrou 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 Eu disse lacra Lacrou Isso é se o ei no carnaval 2017 17, tá chegando o carnaval, depois é hora de dar tchau Nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho de cimento Arrependeu, voltou atrás, não quero mais, eu só lamento Um desenho da infância, resgatou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri, vou te ensinar o que aprendi Joga a mãozinha pra cima, que eu sei lá o que te faz mal Balança pro lado e pro outro, e nessa bagaça deu ponto final É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Já passou da meia-noite, ela ainda tá com personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um pingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Lá da rua, terra, samanga, no RG, é juvenal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho te sinto Arrependeu, voltou atrás, não quero mais Eu só lamento, um desenho da infância, resgatou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri, vou te ensinar o que aprendi Ou joga a mãozinha pra cima, cancela o que te faz mal Balança pro lado e pro outro e nessa bagaça deu ponto final É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Já passou da meia-noite, ela ainda tá com personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um brigo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Não é boadeira, essa mantra no RG, é juvenal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Já passou da meia-noite, ela ainda tá com personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um brigo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Na boa que era, essa mantra no RG, é juvenal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Zé Ovo Cedês, o estornado do Nordeste Júlio Cedês, o Moral e Sergipe Uh, quem é? Isso é Seway no carnaval 2017, é pressão Essa novinha, desce rebolando, ela é uma gracinha Sobe no talento, ela é bem safadinha Quando eu te pegar tu vai ficar na minha, na minha, na minha Essa novinha, desce rebolando, ela é uma gracinha Sobe no talento, ela é bem safadinha Quando eu te pegar tu vai ficar na minha, na minha, na minha Ela curte o funk, o hip hop, curte o ragadão se jogar num pagode Ela quebra tudo, top da balada, chega sozinha mas só sai acompanhada Ela é provocante, ela é de cinema, é alucinante, chega a dar problema Porque todo mundo olha, todo mundo quer pegar, mas ninguém consegue segurar Essa novinha, esse rebolando ela é uma gracinha, sobe no talento ela é bem safadinha Quando eu te pegar tu vai ficar na minha, na minha, na minha Essa novinha, esse rebolando ela é uma gracinha, sobe no talento ela é bem safadinha Quando eu te pegar tu vai ficar na minha, na minha Então, quando eu te pegar tu vai ver que eu não tô de bobeira, faça acontecer Quando eu te pegar tu vai ver que eu vou te botar pressão, vou fazer teu chão tremer Quando eu te pegar tu vai ver que eu não tô de bobeira, faça acontecer Quando eu te pegar tu vai ver que eu vou botar pressão, pressão Ela curte um funk, um hip hop, curte um ragatón se jogar num pagode Ela quebra tudo, top da balada, chega sozinha mas só sai acompanhada Toda provocante, ela é de cinema, é alucinante, chega a dar problema Porque todo mundo olha, todo mundo quer pegar, mas ninguém consegue segurar Essa novinha, esse rebolando ela é uma gracinha, sobe no talento ela é bem safadinha Quando eu te pegar tu vai ficar na minha, na minha, na minha Essa novinha, esse rebolando ela é uma gracinha, sobe no talento ela é bem safadinha Quando eu te pegar tu vai ficar na minha, na minha, na minha Ela é de sonho e acessórios, ela é o meu amigo Marcos, a melhor do Nordeste Ela curte um funk, um hip hop, curte um ragatón se jogar num pagode Ela quebra tudo, top da balada, chega sozinha mas só sai acompanhada Toda provocante, ela é de cinema, é alucinante, chega a dar problema Porque todo mundo olha, todo mundo quer pegar, mas ninguém consegue segurar Essa novinha, esse rebolando ela é uma gracinha, sobe no talento ela é bem safadinha Quando eu te pegar tu vai ficar na minha, na minha, na minha Essa novinha, esse rebolando ela é uma gracinha, sobe no talento ela é bem safadinha Quando eu te pegar tu vai ficar na minha, na minha, na minha Essa novinha, esse rebolando, sobe no talento Quando eu te pego, tu vai ficar na minha, na minha, na minha Essa novinha tá se rebolando, sobe no talento Quando eu te pego, tu vai ficar na minha, na minha Estrela CDS, história em Arapiraca, Estrela CDS Isso é Siway no Carnaval 2017, é pressão papai Ai, que que eu fiz, me rolei, que saudade da minha ex Onde eu tava com a cabeça, quando eu fui me meter Com essa pessoa, sem graça, essa menina, nada a ver É faculdade, academia, hora certa pra dormir Eu bebia todo dia, hoje eu mal posso sair Ela regra tudo o que eu vou fazer Terminei com a parceira que virava o copo E ria comigo do jeito que eu gosto Ela quer a mulher de verdade Ai, que saudade da minha ex Desconfio, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa, bebo pra você Larga de mim Desconfio, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa, louco pra você Larga de mim Ai, que saudade da minha ex Ai, que saudade da minha ex Ai, que saudade da minha ex Ela quer a mulher de verdade Terminei com a parceira que virava o copo E ria comigo do jeito que eu gosto Ela quer a mulher de verdade Ela quer a mulher de verdade Ai, que saudade da minha ex Desconfio, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa, louco pra você Larga de mim Desconfio, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa, louco pra você Larga de mim Desconfio, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa, louco pra você Larga de mim Desconfio, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa, bebo pra você largar de mim Ai que saudade da minha ex Ai que saudade da minha ex Ai que saudade da minha ex Ela quer a mulher de verdade Gustavo Gravações O melhor de todo o Nordeste Estoura Gustavo! Ai que é que eu fiz, me enganei Que saudade da minha ex Isso é se o ei no carnaval 2017 Todo mundo solteirinho, Zé Tome-lhe pra chão Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Hoje é dia de deixar o juízo em casa Isso é pé que é segunda-feira Seja sábado e domingo é só bebedeira Eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Já tô liberado e pronto pra fazer mexeira Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca 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 Distribuidoras de alimentos, seu doce, faça, o gelomberto da transportor Tá solteiro, nego, agora beba Hoje é dia de deixar o juízo em casa Isso é pé que é segunda-feira Seja sábado e domingo é só bebedeira Eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Já tô liberado e pronto pra fazer mexeira Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca César C2 Vitinho da Londres, os estourados Todo mundo solteirinho Ela nasceu, eu Oi amor, tô arrependida, vamos voltar Tchau, tchau, tchau 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 Tchau